A gente falou pra mim que ia fazer 5 minutos, vocês acreditam? Não sei não, hein? O que vocês acham, rapaziada? Ah, mas vocês vão ver aí o resultado, né? Tô vendo ao vivo. Ui! Ui! O que é isso, mano? O moleque não sabe pegar com o mesmo fundamento não. Agora peito, pé esquerdo, pé direito, cabeça, rapaziada. Tem fundamento arrudo, hein, mano? Cruz credo. Um minuto e faltam 4, hein? Não é possível. Não é possível que eles vão fazer isso. Vocês vão assistir até o final, rapaziada? Assiste aí, pô. Assiste até o final que tem uma surpresinha aí. Que surpresa? Não sei, pô. Se chega pra ver. Eita! Que moleque louco. Rapaziada, é muito irresponsável. Não vai fazer 5 minutos assim, não. Faz! Vou buscar aqui. Agora acertou o jogo. E o jogo vai ficando quadradinho novamente. Acertou, acertou. Ui! O que é isso, pai? Com essa sarrada aí, você fica milionário na noite. Certa da noite. Brincadeira, rapaziada. Vamos, é casado. Ai, moleque, peitão. Ai, moleque, que ambalhota. Isso é louco. Que time de peso. Ui! Eita! Vai, vai, Gui. Léo, o cara tá correndo. Que responsabilidade. Especialidade da casa, rapaziada. Eita, já foi 3, hein. Eita, já foi 3, hein. Ah, não. Só paro quando o Maia mandar um Shaq. Com o Scorpion. Esse rapaziada cai nunca. O braço do pai tá cansando, hein. Caiu agora. Caiu não. Caiu agora. Caiu não. Caiu agora. Caiu não. 10 minutos e o Maia gritou. Cê é louco, Maia. Não dá, não, mano. Meu braço não aguenta. Ui! Vamos, Maia. Isso. Vai cair nunca mesmo, não, hein. Cê tá doido com agora. Não cai nunca. Salvou lá no meio. Buscou. Será que ele manda um Shaq? Mandou. Errou. Eita. Vai, Maia.